Tudo bom, galerinha? Eu sou a Gabriela Rodrigues e no vídeo de hoje eu trouxe pra vocês a parte 2 sobre dispensação da graça. Vamos lá? Como prometido que eu traria a parte 2 sobre dispensação da graça, aqui estou eu pra falar um pouquinho mais e explicar um pouquinho mais pra vocês. Bom, como nós falamos no vídeo anterior, a dispensação da graça é a dispensação que nós vivemos, a sexta dispensação no qual nós temos livre acesso ao Pai e somos salvos através da graça de Cristo que nos libertou, que nos transformou e lembrando que graça é favor e merecido. Então nós não merecíamos, mas ainda assim Ele nos amou, Ele nos libertou e hoje nós somos salvos, glória a Deus. Nós somos a igreja vitoriosa, realmente somos a igreja que o Senhor levantou para pregar o Evangelho, pra que as pessoas pudessem se converter ou ao menos ouvir falar do Evangelho. Ainda em muitos lugares, eu não sei se vocês sabem, que as pessoas não tem acesso a palavra, as pessoas não podem nem ter uma Bíblia. Então olha que maravilhoso, hoje nós podemos ter livre acesso ao Pai e livre acesso à palavra, aquilo que Ele deixou escrito pra cada um de nós. Assim como as dispensações passadas, o homem está fracassando, né? Vocês lembram o que é dispensação? Dispensação é um período de tempo, longo ou curto, onde o homem é provado a ser cada sua obediência. E o homem não tem sido obediente ao Senhor. Nós vemos tantas coisas na televisão, no dia a dia, pessoas que todos os dias estão tirando a sua própria vida, pessoas que estão tirando a vida do próximo, pessoas sem amor, o amor de muitos tem se esfriado, muitas pessoas abriram mão do Evangelho, muitas pessoas não querem saber de Deus, estão realmente abandonando mão do Evangelho, mas o Senhor ainda assim tem cuidado de nós. O amor de Deus é tão grande nas nossas vidas que Ele entregou Jesus, entregou Jesus pra que a gente pudesse viver esse tempo, pra que a gente pudesse pregar a palavra, pra que a gente pudesse ser livre, que a nossa condenação não fosse a morte. Mas ainda assim, existem pessoas que não querem saber de Jesus, existem pessoas que não querem viver debaixo da graça, e querem viver aquilo que o seu coração ou aquilo que o mundo tem pra oferecer. Jesus espera que a gente viva uma vida separada. Você já deve ter ouvido falar sobre viver separado, viver as escolhas que Deus tem pras nossas vidas. Eu não digo que você vai ser uma pessoa alienada, não, porque nós estamos do mundo. Apesar de não sermos daqui, nós vivemos do mundo. Porém, nós temos que viver uma vida diferente. Eu não posso falar sobre que Jesus muda a vida, que Jesus transforma, se a minha vida não for transformada. E essa transformação não é uma transformação só de fora, é de dentro pra fora. Primeiro Ele muda tudo aqui dentro da gente, pra que depois as pessoas possam ver essa transformação também no lado de fora. E apesar de nem todas as pessoas quererem e realmente aceitarem Jesus, o propósito da dispensação da graça é que as pessoas conheçam o evangelho. O propósito da dispensação da graça é que as pessoas se aproximem dele, ou pelo menos escutem falar sobre o amor dele. Sobre a transformação que ele tem pras nossas vidas e sobre o preço que já foi pago na cruz do Calvário. Nós somos a igreja, nós fomos chamados pra fora, eclésia, né? Chamados para fora, chamados pra viver um novo tempo, viver um novo evangelho. Sermos realmente a nação da cruz, a nação que lembra sempre daquilo que Jesus fez. E prega isso, e traz isso pras pessoas. Pras pessoas que estão próximas da gente, as pessoas que estão distantes também. Quando nós falamos igreja, igreja não é um templo físico, né? E a gente tem visto muito isso nos dias atuais, né? Nas semanas, nos meses que nós estamos passando. A igreja tem sido levantada dentro das casas, as famílias estão se levantando pra orar, muitos não. Muitos estão deixando de lado o evangelho, e nós somos chamados como igreja. Igreja mesmo, igreja pra fora, pra pregar o evangelho pras pessoas de fora. A gente fala muito sobre o amor. Ai, eu amo meu irmão, mas amar quem mora com a gente, amar o nosso esposo, né? Amar a nossa mãe, amar o nosso pai, amar os nossos irmãos, é muito fácil. Nós temos que amar os de fora, amar as pessoas que ainda não ouviram falar de Jesus, e são pessoas que precisam conhecer esse evangelho, esse evangelho que muda, esse evangelho que restaura, esse evangelho que nos liberta. E como nós vamos alcançar esse propósito da dispensação da graça? Pregando o evangelho. Então, bora se levantar aí, começar a pregar a palavra do Senhor, vamos começar a se levantar como igreja, dentro das nossas casas, na inocência, gente, na dispensação da inocência, nós tínhamos que obedecer, na consciência humana também, governo humano também, todas as dispensações nós tivemos que obedecer. Na dispensação da graça, não será diferente. A diferença de todas as outras, é que na dispensação da graça, Jesus já pagou o preço por cada um de nós. Que coisa mais linda! Hoje você é livre, livre pra adorar, livre pra levantar as suas mãos e buscar. O que basta é você aceitar Jesus, e aceitar viver o chamado dele pra sua vida. E como que acaba essa dispensação, Gabriela? Termina com o arrebatamento da igreja. Quando a igreja sobe ao encontro do noivo, a noiva está aqui esperando o noivo com muita ansiedade. Nós iremos encontrá-lo, nós iremos ter esse encontro maravilhoso. Mas pra ter esse encontro, é necessário ter uma vida realmente debaixo da graça de Cristo. Eu espero que vocês tenham entendido bem sobre a dispensação da graça. Fiz em dois vídeos pra não ficar muito comprido, e também não ficar cansativo. Mas se você ainda tiver alguma dúvida, coloca aqui nos comentários. Se você quiser saber mais sobre alguma dispensação que você tenha dúvida, também deixa aqui nos comentários, tá bom? Muito obrigada por ter assistido esse vídeo. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Até o próximo vídeo, não esquece de curtir esse vídeo. Dá muita curtida nesse vídeo. Se inscreve no meu canal. Eu vejo que vocês assistem os vídeos e esquecem de se inscrever. Então, se inscreva aqui. Aqui embaixo você pode se inscrever no meu canal, tá bom? Tem vídeos musicais também. Então, se você quiser assistir, você pode me ver cantando, hein? Então, se inscreve aí. Ativa o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo. Se inscreve nas minhas redes sociais. Facebook, cantoragabrielarodrigues. Instagram, arroba gabrielarodrigues.oficial. Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Um beijão e tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho